De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deve definir nesta semana o futuro do ministro do Turismo. De Brasília, a reportagem de Luciana Verdolim. Já de volta aqui ao Brasil, depois da viagem ao Japão, o presidente Jair Bolsonaro, ele deverá decidir o futuro do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é acusado de suposto envolvimento no esquema de candidaturas laranja lá em Minas Gerais. Se tiver algo de concreto, algo de substancioso contra o Marcelo Álvaro Antônio, nós tomaremos a providência. Essa decisão, inclusive, eu tomei o ano passado, depois das eleições, quando conversei com o Sérgio Moro. O presidente explicou que já pediu ao ministro da Justiça a instauração do devido processo legal para investigar não só o PSL, mas todos os partidos onde pessoas receberam, em especial mulheres, um grande volume de recursos, isso para a campanha, mas acabaram tendo uma pequena votação. Pois é, a situação do ministro Marcelo Álvaro Antônio vai se complicando, porque um assessor direto dele, assessor especial do ministério, foi preso na semana passada neste inquérito da Polícia Federal, portanto, comandado de fato pela Polícia Federal, que está sob a alçada do ministro Sérgio Moro, e isso aproxima o caso das laranjas do PSL de Minas do gabinete do ministro. O presidente vai levar em consideração os prós e os contras de mantê-lo, principalmente o desgaste político da manutenção desse ministro, que administrativamente é muito pouco relevante para o governo, não disse a que veio até agora, a sua pasta não lançou nada de novo, não incrementou o turismo de nenhuma forma e tem sido muito mais uma fonte de desgaste do que um ministro digno de receber elogios ou de qualquer tipo de distinção. No caso de um ministro como o ministro do turismo, que está sob investigação da Polícia Federal, deve prevalecer no serviço público o interesse público e não o interesse do ministro. O tempo do governo é o tempo diferente do tempo da justiça. O presidente da República, havendo dúvida, deve afastar o ministro, ou definitivamente ou temporariamente, se ele acha que essas dúvidas ainda não são cabais, ainda não são suficientes para incriminar o ministro. O que não dá é deixar um ministro suspeito no cargo. O presidente Bolsonaro foi eleito enrolado na bandeira da moralidade, e agora acaba de interpretar a manifestação de rua como um recado para que se combata a corrupção. Não faz o menor sentido manter esse ministro no cargo.